Música Rio, meu rio, não tenhas medo Belas Brancas, a ponta vai no norte Rio, meu rio, não tenhas medo Belas Brancas, a ponta vai no norte Rio, meu rio, não tenhas medo Belas Brancas, a ponta vai no norte Belas Brancas, a ponta vai no norte Cerrado de neve distante Não tem de definir tua imagem Aos olhos cobernos com vel Minha pele é a tua amela Lutarão sim, lutarás Bochão apresado, poderá escapacar Sono dormir e poderá sonhar Aos alunos traves no norte desconhecido Lutar contigo é bom É tentar tomar teu doce meço Procureza de águas barreiras Na periferia dos infinitos Dissolver os titãs Eu perdi É isso que traga muito Ficava de certo É assim, noite muito longe Quanto as naças floresceram Cê consumou teu trono E vai Continente de águas Onde as estrelas Onde as estrelas Espanham Seus olhos Lutar contigo é um forte Grita teu nome Até o mar Amazônia 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 Mudar contigo é irmão, é tentar tomar teu doce e meço Pronto dentro de águas barritas, raminitos e vidas Dissolvendo titãs, meu rio É isso que entrega um monte de capa de cetro É assim, tudo de muito longe O andar de nação floreceram, sempre subindo o mal do teu trono Ponte dentro de águas, raminitos e estrelas espalham Seus olhos, não for não, filho, contigo Vida teu nome, até o mar Ponte dentro de águas barritas, raminitos e estrelas Ponte dentro de águas barritas, raminitos e estrelas Ponte dentro de águas barritas, raminitos e estrelas Ponte dentro de águas barritas, raminitos e estrelas